Olá meus amigos, para você que não me conhece, eu me chamo Orlando do canal Orlando Mega Anúncio com mais um vídeo para vocês, e pessoal no vídeo de hoje vamos falar com vocês aí desse 1318 exatamente meus amigos, anos 89, mas antes de continuar aqui pessoal, quero falar para vocês que eu não sou proprietário do veículo, mas realmente é uma excelente máquina aí, né, aí é bruto viu pessoal, dá para ver aí, o caminhão está bem conservado, o caminhão está top, com excelente máquina vocês podem ver que ele está com climatizador de ar, né, aparentemente o caminhão está muito bonito eu não sei sobre a informação do motor aqui, né, vamos olhar tudo aqui na descrição, né, para passar para vocês e o link pessoal vai ficar abaixo do vídeo aí, ó, para caso você tenha interesse em comprar esse caminhão falar com o dono, como eu falei para vocês, todos esses anúncios que eu mostro aqui pessoal, são da OLX é, eu não tenho nenhum caminhão para vender pessoal realmente esse caminhão, tá show de bola pessoal o caminhão está muito bem cuidado, viu e é difícil achar um caminhão como esse, muito difícil, caminhão todo pronto, né, sem nada para fazer é, ó, você vê, carroceria na cor da cabine do caminhão, né, e o ano pessoal, volto a lembrar vocês, o ano desse veículo é 89, exatamente, né você que está procurando uma nave dessa aí, ó e vamos aqui, é, nas informações, né, ó, 1318, é, ano 89, 6x2 reduzido, né, é, carroceria nova de 8 metros caminhão calçado de pneus revisado, o caminhão está trabalhando, né, entre eixo 5.17, né, o caminhão é arrumado com todas as plaquetas, né, da cabine, de cabine, quer dizer, né, é, pegar e trocar por um VW, 2450 ou 2480 pois é pessoal, e ele se encontra aqui, ó, ele se encontra em Cabralha Paulista, né, no bairro Centro, no estado de São Paulo pois é, meus amigos, está aí, ó uma linda nave para vocês aí, né, está procurando uma nave top, é o 1318, 142 mil, é, a pedida desse caminhão aí, né então é isso aí pessoal, o link está abaixo do vídeo aí, caso você tenha interesse, então só lá, se informar direitinho e é isso aí pessoal